Vai botar no fogo automático, agora perigosíssimas, cenas perigosíssimas, aqui ó, aqui em Tremembé não tem lei, é uma terra sem lei, gente, o que que tá acontecendo aqui, nesse arrozão? Esse é bom demais, esse é bom demais, um clipe foda, um pouco de uma coisa que você conhece, não é um celular, não é um celular, estamos aqui com o transgressor da lei, então, meu senhor, meu senhor, é, tô vendo, né, e vai voltar a andar sem cinto, senhor? Ah, vou sim, com certeza. Não, por favor, só mais um depoimento, senhor. Não, por favor, só mais um nome, por favor, não, só o nome da cachorrinha, por favor. É, estamos passando por momentos difíceis aqui, com essas questões das madeireiras. Essa maravilha de teatro, você tá vendo diversos populares, e eu gostaria de falar uma coisa que é nítida, a minha emoção de estar aqui presente, neste momento, falando com vocês de casa. Olha pra cá, dá uma risadinha. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Pegada, bem swing, mas é um swing com venenos. E aí E aí E aí Música Fica com esses talinhos aí na mão, abaixa um pouco a mão aqui pra cá Aí